Fala meu povo aventureiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno e hoje eu vou mostrar para vocês como é que está ficando esse lugar incrível que nós escolhemos para morar depois de quatro anos viajando, viermos para o meio do mato que é onde a gente mais gostava de estar. Depois de quatro anos e muitas aventuras a bordo daquela Kombi ali, nós escolhemos esse pedacinho de chão aqui no Rio Grande do Sul para chamar de nossa casa. Fizemos até uma porteirinha aqui que está aberta porque tem umas pedras e alguns tijolos que eu tenho que puxar ali para dentro para a gente poder terminar a nossa cabaninha que estão fazendo ali um quiosquinho, coisa bem simples e o fulcão está aqui para fora também. Vamos ali gente, vamos ali que eu vou mostrar para vocês tudo que a gente já fez aqui nesses 90 dias que estamos vivendo aqui. Olha só nosso laguinho de tilápia e as nossas tilápias, uma maior que a outra. Vamos ver se eu consigo pegar ali de cima do platô que eu vou conseguir mostrar elas melhor para vocês. Ô barão, vai mijando no tijolo. Você é a tranqueira né meu? Foi passear as tilapinhas. Gente, eu vou tentar mostrar ali de cima para vocês que a visão fica muito melhor. Aqui nesse ponto nós plantamos alguns pés de melão e olha o tamanhão que já está esses melões aqui minha gente. lindos né? Todos os dias a gente tem que molhar essas mangueiras que estão aqui é justamente para a gente molhar, deixar a terra sempre muito úmida para que eles cresçam o mais rápido possível. Nosso pezinho de jabuticaba também já saiu vários novos brotinhos. Já está super desenvolvido. Logo logo a gente começa a comer uma jabuticabinha aí direto do pé. Melão. Olha o tamanho gente. Olha um grilo aqui ó. Sai daí grilo. Esses grilos eles são os terroristas aqui das nossas plantações. Eles vivem comendo as folhas. E dá mó dó né gente de matar o bichinho. Você vê o bichinho aí ó. Tranquilo. Vai lá. Tem bastante galho e coisa e folha para você comer que não seja o meu pé de melão. Vamos aqui galera. Vamos voltar para cá. Aqui nós plantamos umas pimentas que nós ganhamos dos nossos vizinhos. A dona Salete e o seu Walter que são vizinhos incríveis. E a gente ganhou uma pimentinha e plantamos aqui e brotou. Está vendo? Lindíssima. Daqui a uns dias a gente já tem uma pimenta também para temperar uma carne, alguma coisa. Aqui meu povo ó. São abóboras mini jack. A Débora que plantou. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ela. Ela sabe mais informações. Vamos subir aqui. E aí mijão. Ah cheio de coceira do mato. Meu Deus do céu. Cheio de coceira cachorro. As tilápias galera. Vamos tentar dar um zoom aqui. Para vocês verem o tamanho que elas estão. Conseguem ver? Nesse laguinho nós colocamos 300 tilápias. E deve ser o suficiente para a gente se alimentar por um ano. Quando elas começarem a ficar prontas. Olha o tamanho daquela ali. Caraca meu. Estão enormes. Olha se eu consigo mostrar. Olha ali aquela ali galera. Caraca está gigante. Lindas né? Essa é a nossa visão aqui da montanha. Nós escolhemos esse lugar na montanha para morar. Justamente porque é tudo muito bonito. Vocês viram o tamanho das tilápias galera? Olha. Lindíssimas. Lindíssimas. Essas 300 tilápias aqui. Estão com mais ou menos 60 dias de lago aqui. Elas vieram alevinos. Bem pequenininhos. E elas já estão com mais ou menos 60 dias aqui no nosso tanque. Nós fizemos a substituição da água uma vez. E estamos sempre alimentando. Sempre cuidando muito bem. Eu venho aqui às vezes. Sento no deck. E fico conversando com elas. Pode parecer loucura. Mas eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento. Tanto das plantas. Quanto dos nossos animais. Enquanto construímos o nosso quiosquinho ali. E a gente continua vivendo na nossa Kombi. Até porque o quiosque é só um apoio. Esse inverno que está chegando agora em maio. Vai ser muito rigoroso. Por causa do fenômeno El Nino. E a gente quer pelo menos ter um apoio aí. Para no próximo verão. A gente começar a construir alguma coisa no meio da floresta. E aí sim. Colocar a nossa Kombi à disposição de vocês. Para quem vier aqui passear. E ter um lugar para ficar. E vamos deixar o nosso quiosque aqui. Para as pessoas que vierem com o Motorhome. Que aí tem bastante espaço para estacionar o Motorhome. Para poder ter um lugarzinho de apoio também. Isso é muito importante. Nós plantamos muitos milhos aqui. Quando eu falo nós. Na verdade essas plantações assim. As coisas é quase tudo a Débora. Ela plantou bastante milho aqui também. Bonito né. E aí apesar de a gente ainda não ter água potável. Nós colocamos a caixa d'água ali. E essa mangueira aqui. É a que enche a nossa caixa d'água. Que vem lá do terreno do vizinho. Lá tem um riachinho. Que a gente está pegando água por enquanto. Até o pessoal da imobiliária furar o poço aqui. Que eles prometeram para nós. Então nós estamos esperando aí. Para quem pergunta. Ah Bruno. Vocês compraram de quem isso aí? Nós compramos de uma imobiliária. Que eu sempre deixo o telefone deles aqui na descrição. E eles prometeram que ia fazer um poço aqui para nós. Nós estamos ansiosos esperando por esse poço. Fizemos também uma cerquinha bem simples. Até porque aqui é muito seguro. É uma área rural. E como vocês podem ver. Não há nada além de nós. E a casa do vizinho ali. Mas é bem tranquilo. Está vendo? Bem sossegado. Então a gente fez uma cerquinha. Com fios de nylon mesmo. E elas servem também para os animais da floresta. E se sentar. As nossas galinhas estão em pleno desenvolvimento. Eu vou entrar aqui só para compartilhar com vocês. Vamos mostrar. Esse cara aqui que vocês estão vendo. É o Sassami. É o filé de peito. Ele é o nosso galo. O principal galo aqui do nosso galinheiro. E essa daqui é a coxinha da asa. Que é a nossa galinha. Bem bonita, né? Se acalma, guria. Ela é muito doida. Olha aí. A coxinha acabou de chocar. Botar um ovo aqui. Ela ainda não está chocando. Porque é bem novinha. Oi. Pode entrar. A casa é das galinhas. Mas eu não estou mesmo. Não deixa perto da coxinha da asa não. Que ela vai comer tudo isso aí. E mostrar a verdade aqui para vocês. Eu estou muito orgulhosa do nosso micro vento. Dá um tempinho, cachorro. Do nosso micro vento de mostarda. Chega. Chega, rapaz. Deixa eu ser nojento, João. Não sei de que eu acho que ele fala. É, eu acho que ele quer atenção. Ele quer pegar o ovinho? Vamos. Deixa só eu mostrar então aqui, ó. Lasanha, sobrecoxa e nugget. São nossas três galinhas. Essas daqui ainda são pintos, né? Elas estão crescendo. Mas são bem boazinhas. Olha só, pessoal. Que lindas, né? Eita. Está animado aí, bicho? Ele cantou comigo aqui dentro. Dá para elas aí. Uma goiabinha? Dá para elas. Olha a goiaba, ó. A goiaba caiu ali do pé, gente. Vamos tirar um pedaço aqui para vocês. Ui, as doidas. Maluca. Espera aí. Pronto. Goiabinha. Eles adoram goiaba. Ó, tem aqui para vocês, tá? Goiaba, se quiser. Fechou? Vamos lá. Vamos deixar as galinhas aqui de lado para a Débora mostrar as hordinhas. Vamos lá destruir a goiabinha. Eles adoram, gente. Adoram, adoram, adoram a goiaba. E aqui a gente tem um pé de goiaba lindíssimo aqui, ó. Porque nós preservamos ele. E, cara, ele está dando muita goiaba. Nunca vi um pé de goiaba com tanta goiaba assim. Vamos lá. Bem caro, tá? Muito bonito, né? Olha como eles estão enormes. E tem um cheirinho muito bom. Tá, gente? Um cheirinho muito bom. E esse aqui é o nabo rosado. Olha que lindo. E a gente já plantou aqui o nabo japonês, né? Isso aqui é tudo nabo japonês. Tá vendo, gente? Nabo japonês, nabo, rabanete, alface americana. Que mais? Couve. Couve, mini cenoura. Cebola baía. E eu acho que deve ter mais alguma outra coisa que eu não me recordo, gente. Muito legal. Aqui nós vamos fazer uma paredona de pedras. Utilizando essas pedras que a gente tem aqui no nosso quintal, que são muitas. Eu vou dar a volta, tá? Eu vou dar a volta aqui. Gente, está tudo meio bagunçado, porque nós estamos em obra. Olha só, trituraram a goiaba. Vê se pode um negócio desse. Está comendo até a casca. Aqui atrás de mim nós estamos fazendo o nosso quiosque, mas como temos poucos recursos, está sendo bem devagar, nós colocamos o telhado só porque realmente estava chovendo muito, mas a gente ainda tem que comprar algumas vigas de madeira para colocar aqui. Está vendo? Está dando uma bauladinha e a gente não tem recursos ainda para isso. Plantamos também bastante abacaxi aqui. Nós temos quatro abacaxis e você já viu como é que um abacaxi dá um abacaxi? Olha só que lindo esse aqui. Dá para ver bem certinho. Sai primeiro a coroa do outro abacaxi. Para daí sim ela começar a produzir o próprio fruto. Aqui nós temos outro, que também está nessa situação. E tem dois aqui que nós estamos esperando para ver se vai pegar, se vai crescer, se vai dar abacaxi esse ano. Plantamos algumas coisas no pomar, que quem viu os vídeos anteriores já conhece cada uma dessas árvores. Depois que a gente colocou o sistema de irrigação, elas desenvolveram muito mais e começaram a crescer exorbitantemente. Isso aqui é um limão. Deixa eu ver que limão que é. Limão galego. É um limãozinho galego aí. Olha só o tanto de broto. Tudo novinho. Os milhos da Débora também estão gigantescos. Você vê a diferença de onde há irrigação para onde não há. Que nem aqueles de lá. A gente tem que molhar manualmente. Não cresce tanto, não desenvolve tanto quanto esses. Olha esse aqui. Lindão. Plantamos. Aqui é a abóbora cabotiã e a abóbora moranga. Estão lindas também, né gente? Enormes. Começaram a crescer agora com toda a força. Plantamos alguns pepinos aqui. Está vendo? Isso aqui é tudo pepino. Aquele pepininho pequeno de conserva. E aqui nós plantamos melancias. Olha só. Lindíssimas. Logo, logo a gente já vai ter melancia. E eu confesso para vocês que realmente estou com muita vontade de começar a consumir as coisas daqui. Tanto peixe quanto galinha. Vocês viram ali que a gente já tem ovos todos os dias da coxinha da asa. Para também economizar um pouco de dinheiro. E a gente começar a consumir as coisas daqui, meu. Vai ser a melhor coisa do mundo. Que calor. Nossas construções. A parede de pedra. Está saindo ali uma paredinha de pedra. Vai ficar bem bonito. Vai. Tem um pouquinho de bagunça. Mas é só coisa que nós usamos. Vai caminhando o barão. O facão. As botas. O barão em perda morta. Cachorro. Como a gente ainda não vive daqui. Nós estamos gravando vídeo aqui no YouTube. Mas ele nunca foi legal com a gente. Nunca fez. Nunca teve um engajamento legal. Entregas de vídeo. A gente sempre sofreu muito aqui nessa plataforma. Eu estava conversando com a Débora a respeito do que poderíamos fazer. Para a gente conseguir ganhar algum dinheiro. Enquanto a gente ainda não consegue viver daqui. E nessas ela falou que poderia dar algumas aulas de inglês. Não é não, Débora? É, para quem não sabe, eu já dava aula de inglês antes de começar, então, a aparecer aqui no YouTube. E aí, tem alguns anos de experiência com isso. Então, se tu tiver interessado, não importa a idade, não importa o estado. Não importa também ter o nível de inglês. Se tu não sabe nada. Se tu sabe intermediário. É bom aprender inglês com música, com séries, com filme, com alguma coisa que tu goste. E não tem problema algum com a localização, porque a gente pode fazer isso tudo online. Então, se tu tiver realmente o interesse. E eu vou fazer um preço bem baixo do que o preço habitual, realmente. Porque é para a gente ter uma renda extra. E aí, então, se tu tiver realmente interessado. Ah, minha filha quer fazer aula de inglês. Eu quero aprender inglês. Aí, tu entra em contato lá pelo nosso WhatsApp. O número está aqui na tela. Está na descrição. É o do DDD67. E esse WhatsApp aí também é o nosso Pix aqui do canal. É o número da nossa chave Pix. Caso você queira fazer um apoio de qualquer valor. Independente do valor. Os nossos conteúdos aqui são gratuitos. E a gente sempre está postando vídeo. Compartilhando a nossa vidinha com vocês. A pessoa nem precisa ser inscrita no canal para assistir os nossos vídeos. Mas se você sentir aí no coração que quiser fazer um agrado para a gente. Mandar qualquer valor lá no Pix. É de muito bom tamanho. Tudo isso a gente tem investido aqui na nossa casinha. Vamos fazer algo mais autossustentável. E incrível, né? Para viver. Sim. É. E logo, logo a gente tem uma cabana para receber vocês aqui. Um espaço bem legal para estacionar um motorhome. E a gente se conhece pessoalmente. Aí eu fui fazer um almoço. E percebi que o nosso gás acabou mesmo. E é sofrido. Porque aqui na Kombi. O botijão de gás fica embaixo da pia. E a gente vai sofrer um bocado agora para tirar. Ô Débora, você começa a tirar ali os produtos de limpeza? Acabou por lá de um amigo muito especial. A parafusadeira. A parafusadeira. Ela vai tirar todos os produtos de limpeza. E eu vou puxar esse gás para fora. Para a gente poder ver se acha. Que é da última vez que a gente trocou. Foi lá. Nem trocamos, né? A gente comprou esse botijão de gás na Amazônia. Ele vem escrito assim. Amazon Gás. É muito triste. E é só lá, tá? Um botijão de gás para nós dura em média seis meses mais ou menos. A gente foi para o Peru. Aí quando estava quase saindo do Peru. A gente foi Porto Velho. Depois Acre. E depois Peru. Quando a gente estava quase saindo do Peru. A gente conseguiu colocar 50 sólis. Lembra? Que foram 10 quilos. Isso. Antes de sair do Peru foi 50 sólis. 10 quilos de gás. E normalmente para a gente 13 quilos dura seis meses. 10 quilos a gente já vai dar. Vai dar uns cinco, quatro. Esse 10 quilos do Peru aqui não durou, sei lá, cinco. Não durou quase nada. Então tranquilo. A gente vai tirar ele ali. E o único problema é que não tem uma fusca para a gente ir lá trocar. Não tem fusca que a gente vai ter que dar um jirico. O nosso fusca, que é o jirico aqui. Que é onde a gente carrega tudo. Faz tudo. Está quebrado. Ele está precisando de um motor de arranque. Vamos ver se a gente consegue, durante essa semana, arrumar um motor de arranque para ver se a gente põe ele para funcionar. Exato. Bora. Removemos o nosso botijão. Ó. Amazon Gas. A última vez que ele viu a luz do dia foi lá no Peru que nós removemos ele também e abastecemos com 10 quilos. Que não durou muito. Os 13 quilos duram seis meses. Esses 10 quilos devem ter durado, sei lá, quatro. Talvez cinco. Vai. É isso. É a média. O ruim é que a gente tem que fazer um almoço, cara. E é sempre assim. Na hora de fazer um almoço, acaba o gás. Porque é a hora que você vai usar. Então eu vou ver se faço um fogão a lenha aqui. Até porque nós já estamos separando algumas lenhas para o inverno. E eu vou mostrar para vocês como é que está ficando. Essas daqui são as lenhas que nós estamos separando para o inverno. A gente aproveitou um pallet que veio, alguns tijolos. E começamos a empilhar aí. Depois nós vamos cobrir com uma lona. Porque por enquanto ainda não temos um depósito para guardar as coisas. A gente tem muita vontade de fazer um depósito lá no fundo, depois do galinheiro. Mas por enquanto elas vão ficar aqui. Tem tudo isso aí ainda para cortar. Muitas dessas árvores eram madeiras que... Árvores que já tinham caído, que estavam meio podres. Está vendo? Essa aqui, por exemplo. E a gente vai aproveitar e vai queimar todas elas. Né, Godinho? Fizemos aqui o nosso fogão a lenha. Nós temos que testar se vai caber a panela aí. Será que cabe? O que você põe aí? Vamos ver. Eu acho que se a gente pegar aquele grillzinho que a gente tem, que a gente faz normalmente lá no churrasco, sabe? Sim. Eu acho que talvez... A grelha, verdade. Vamos pegar a grelha. Então vamos fazer... Nós tivemos, gente, aqui, o Bruno fez aipim e o gás acabou, mas ficou pronto. E aí a gente vai fazer agora ele frito. Tem que esquentar também o almoço, né? Daí a gente vai fazer frito. Aí tem frito, que delícia. É o almoço japonês. Sorobodonte. Ficou tão bonito, né? Ficou mais o fogãozinho, né? Ficou bonito. Vamos ver se a gente acende o bicho. Agora sim! O Débora deu a ideia de a gente pegar uma grelha que nós temos para fazer umas linguiças e colocar aí... Ficou bom agora, né? Ainda essa panela. Ela não vai nem queimar o cabo. Tá pensando aqui. Que quebete com essa? Muito bom! Diz aí! Estamos de parabéns. Um fogão a lenha. Um fogão a lenha. Para quem tem muita lenha. Fogãozinho a lenha a todo vapor, galera. Dá uma olhada aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Estou esquentando um carreteiro que sobrou de ontem. Um arroz com carne. E aqui, ó. Vê se não tem pressão. Não. Um aipim que eu tinha começado a cozinhar. E aí acabou o gás. Vamos lá. É só esperar o bicho esquentar aí. Daqui a pouquinho nosso almoço está pronto. Nada que um almocinho caseiro. Temos aqui um bifinho. Temos aqui um bifinho. Pãozinho de alho que a Débora fez. Uma saladinha. O nosso arroz carreteiro. Uau, que lindo. E aipim. Deixa eu mostrar o aipim aqui para vocês. Bora comer, minha gente. E é isso, meu povo. Depois desse almocinho gostoso, eu quero me despedir de vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Que está sempre acompanhando as nossas sagas, as nossas aventuras. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário. Exatamente. E fiquem ligados para as próximas lives que a gente fica batendo papo altas horas. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.